A presidência solicita a todos os senhores vereadores que se levantam. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita a nobre vereadora Lubogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 47 Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e por as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores. Pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da nossa santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Obrigado, vereadora, por se tratar da primeira sessão do mês de março. Ouviremos agora a execução do hino nacional. 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 Aluísio Andrade Presente André Henrique Tigrão Presente, excelência Toninho Franco Presente Darcy Reis Presente Edivaldo Soares Antunes Presente Érica Tanque Presente, excelência Érica Monteiro Presente Jorge de Freitas José Couto de Jesus Presente José Eduardo Monteiro Júnior José Faridi Zé Damix Presente Doutor Júlio Presente Lu Bogo Presente Luiz Fernando Silveira Doutora Mayra da Costa Presente Nilton César dos Santos Presente Doutor Raul Ronei Costa Martins Presente Sidney Pascoto Presente Wilson Nunes Serqueira Presente Havendo número regimental Essa presidência Dá por iniciada A presente sessão E essa presidência Coloca em votação A ata do dia 18 do 2 Do 2015 Está em discussão A aprovação da ata Alguém deseja discutir? Não havendo Vai a votação E a votação É simbólica Os sentados Aprovam Os de pé Rejeitam Está aprovado Por todos os vereadores Presente no plenário Essa presidência Comunica A casa Que serão enviados Ofícios de condolências As seguintes famílias Enlutadas Relação de falecidos Dorival Kiu Edgar Espíndola Gilson Miranda dos Santos Jesuína da Silva Rocha Joana Correia Garcia Joaquim Baquião José Carlos Leite Penteado José Eva Noel Domingues José Rodrigues José Rodrigues da Silva Judite Domingos da Silva Maria da Costa Barbosa Maria de Oliveira Silva Maria Edneia da Silva Maria Elisa Francisquete Tavares Maria Helena Tenório Piffer Maria Luisa Vicente Mário Aparecido Ramos Milton José de Oliveira Odair Araújo Costa Odalila Aparecida Martins Citelli Ofir Cardoso Olga Mendonça Narciso Orlando da Silva Orlando de Castro Sanches Pasqualina Gonçalves Fontanin Paula Ferreira Correia Ponte Rosalia Aparecida Miguel Sebastião Elias Sebastião Miranda Selma Patrícia Souza Teixeira Tereza Nadir Guzoni Verginassi Valderes Lucimar de Moraes Valéria Cristina Sartori Ramos Valmira Romualdo Oliveira Rocha Venceslau Bolani Venceslau Bolani Podemos nos assentar Questão de ordem, presidente Uma questão de ordem ao vereador Luizinho da Casa Quil Confirmar minha presença Obrigado, presidente Confirmada a presença do vereador Luizinho da Casa Quil Esta presidência solicita ao primeiro secretário da mesa diretora que proceda a leitura da matéria do expediente A começar pelas matérias enviadas pelo senhor prefeito Ofício número 26, barra 2015 Limeira, 9 de fevereiro de 2015 Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira Assunto em caminho a projeto de lei complementar Vimos a presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egressa Com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar Que altera dispositivos da lei complementar número 442 e 12 de janeiro de 2009 E suas alterações que dispõem sobre o plano diretor territorial ambiental do município de Limeira E da outras providências Para melhor análise da proposta encaminhamos a justificativa necessária a sua apresentação Bem como documentação anexa no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar Ora apresentado Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e ao final aprovada Pelação de lei complementar seja apreciada, discutida e ao final aprovada pela lei complementar Paulo César Junqueira Radich, prefeito municipal Encaminha-se as comissões competentes Oficio 038-2015, Limeira 25 de fevereiro de 2015 Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira Assunto, encaminha projeto de lei Vimos a presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja e a Câmara Municipal Com o objetivo de encaminhar projeto de lei que solicita abertura de dotação orçamentária na lei orçamentária anual E autorização para abertura de crédito adicional especial até o limite de 14 mil reais Para os fins que especifica, para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária A sua apresentação, bem como documentação anexa No sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e ao final aprovada Pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da lei orgânica do município Paulo César Junqueira Radige, prefeito municipal Encaminhe-se às comissões Aliás, encaminhe-se ao órgão competente Oficio 061-2015 Limeira, 27 de fevereiro de 2015 Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos Presidente da Câmara Municipal de Limeira Senhor presidente, venho à ilustre presença de vossa excelência Com fundamento no artigo 81, inciso 27 da lei orgânica do município A fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias Além do prazo regimental com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos Em virtude do assunto constante do requerimento protocolado Nessa prefeitura municipal merecer uma análise mais apurada Por parte das secretarias municipais e autarquias Que compõem o poder executivo municipal Oficio 185-15 186-15 187-15 188-15 189-15 190-15 191-15 192-15 193-15 194-15 195-15 196-15 197-15 198-15 199-15 200-15 201-15 202-15 203-15 204-15 205-15 Certa do entendimento e compreensão de vossa excelência Apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinção E distinta consideração atenciosamente Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão de legislativo Encaminhe-se ao expediente Projeto de lei 36 barra 2015 Autor vereador André Henrique Tigrão Dispõe sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate à dengue e das outras providências Encaminhe-se às comissões competentes Projeto de lei 37 barra 2015 Autor vereador José Couto de Jesus Dispõe sobre a dupla expedição de comprovante de pagamento pelos parquímetros no município de Limeira Encaminhe-se às comissões competentes Projeto de lei 38 barra 2015 Autor vereador Darcy Reis Inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira O campeonato municipal de corrida de rua A ser realizado anualmente e da outras providências Encaminhe-se às comissões competentes Projeto de decreto legislativo 1 barra 2015 Autor vereador Ronei Costa Martins Aloísio Marinho de Andrade Érica Monteiro Wilson Nunes Serqueira Concede o título de cidadão limerense ao ilustríssimo senhor João Paulo Berto Encaminhe-se às comissões competentes Projeto de resolução 6 barra 2015 Autor vereador Jorge de Freitas Érica Tanque Érica Monteiro José Roberto Bernardo Prorrogo o prazo dos trabalhos da comissão de assuntos relevantes Para promover estudos sobre a viabilidade ambiental E os impactos da implantação do sistema De duto viário do etanol no município de Limeira Resolução 580 barra 14 Encaminhe-se às comissões competentes Projeto de resolução 9 barra 2015 Autor vereador Lu Bogo Institui a campanha 16 dias de ativismo No combate ao tabagismo na adolescência No âmbito da Câmara Municipal de Limeira E da outras providências Encaminhe-se às comissões competentes Emenda modificativa ao projeto de lei número 08 barra 2015 Autor vereador Wilson Nunes Serqueira Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 08 de 2015 O qual terá a seguinte redação Artigo 1º O artigo 1º do projeto de lei número 08 de 2015 Passa a vigorar com a seguinte redação Artigo 1º Artigo 1º Poder executivo poderá qualificar como organizações sociais Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos Cujas atividades sejam o fomento da pesquisa científica E o desenvolvimento tecnológico atendidos aos requisitos previstos nessa lei A sessão está suspensa por um minuto Toda hora é a hora de combater a lei Cuide da sua casa Fale com seus vizinhos A emenda modificativa ao projeto de lei As comissões Houve um equívoco aqui da parte desta presidência Que recebeu um projeto de resolução Que prorroga os trabalhos da comissão de assuntos relevantes Para promover estudos sobre a viabilidade ambiental E os impactos da implantação do sistema do toviário etanol no município de Limeira Resolução 580-2014 Por se tratar de um projeto de resolução que prorroga o prazo das comissões Ele vai para a ordem do dia e tem que ser votado ainda nesta noite Uma questão de ordem ao vereador José Faridzani Só para registrar minha presença, por favor Quero registrar a presença do vereador José Faridzani aqui no plenário A sessão está suspensa por um minuto A sessão está reaberta ao primeiro secretário para leitura Quem pensa que as pessoas... Emenda modificativa ao projeto de lei nº 8, barra 2015 Autor, vereador Wilson Nunes Serqueira Encaminhe-se as comissões Requerimento 138, barra 15 Autor, vereador José Faridz Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira A prestar a essa casa, em especial a esse vereador que segue A prefeitura municipal de Limeira tem previsão para a manutenção do centro comunitário Francisco Dragone Localizado no bairro Teixeira Marques Se negativo, qual a possibilidade de tomar as seguintes providências listadas abaixo, de acordo com as fotos anexadas Concerto do alambrado, troca dos vidros da porta ou substituição por outro material como esquadria metálica Construção de acesso cimentado que ligue a piscina ao campo de futebol existente no local Pintura externa do prédio devido às pichações existentes Justificativa Não precisa Autor, José Faridz O requerimento está em discussão Algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se ao executivo Uma questão de ordem, excelência Uma questão de ordem ao vereador José Faridz Excelência, eu gostaria de fazer um requerimento para que o secretário, vereador Alemão Lesse apenas o número do requerimento e o autor Uma vez que o conteúdo está à disposição de todos e há um volume grande de matérias a ser apreciado O requerimento do vereador José Faridz Está em discussão Algum vereador deseja? Não havendo, vai a votação E a votação é simbólica Os sentados aprovam, os de pé rejeitam Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário Ao primeiro secretário para leitura conforme o requerimento do vereador José Faridz Requerimento 139,15 Autor, vereador José Faridz Requerimento número 134 do vereador Faridz Está em discussão Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao executivo Requerimento 140,15 Autor, vereador José Faridz Requerimento está em discussão Algum vereador deseja? Não havendo, ao executivo Requerimento 141,15 Autor, vereador Luizinho da Casa Kiel Requerimento número 141 está em discussão Algum vereador deseja discuti-lo? Não havendo, ao executivo Requerimento 142,15 Autor, vereador Bruno Bortolã E vereador Jorge de Freitas Requerimento 142 em discussão Algum vereador deseja? Não havendo, ao poder executivo Requerimento 143,15 Autor, vereador Bruno Bortolã E vereador Jorge de Freitas Requerimento 143 em discussão Algum vereador deseja? A sessão está suspensa por um minuto A sessão está reaberta O requerimento de número 143 Do vereador Bruno Bortolã E assinado pelo Jorge de Freitas E também o 142 Foi endossado pelo vereador Darcy Reis Encaminhando-se assim para o executivo Ao primeiro secretário para a leitura Por favor, abaixa um pouquinho meu microfone Requerimento 144, 2015 Autor, vereador Bruno Bortolã Jorge de Freitas Darcy Reis Requerimento 144 Assinado pelo vereador Darcy Reis Está em discussão Não havendo, ao poder executivo Requerimento 145, 2015 Autor, vereador Bruno Bortolã Jorge de Freitas Darcy Reis Requerimento 145 Requerimento 145 Assinado pelo vereador Darcy Reis Em discussão Algum vereador deseja? Não havendo encaminhe-se ao executivo Requerimento 146, 2015 Autor, vereador Bruno Bortolã Jorge de Freitas Darcy Reis Requerimento 146 Assinado pelo vereador Darcy Reis Está em discussão Algum vereador Algum vereador deseja discutí-lo? Não havendo encaminhe-se ao poder executivo Requerimento 147, 2015 Autor, vereador José Couto Jesus Totó do Gás Requerimento 147 Do vereador Totó do Gás Está em discussão Algum vereador deseja? Não havendo encaminhe-se ao poder executivo Requerimento 148, 2015 Autor, vereador José Couto Jesus Totó do Gás Requerimento 148 Vereador Totó do Gás Está em discussão Algum vereador deseja discutir? Não havendo encaminhe-se ao executivo Requerimento 149, 2015 Autor, vereador José Couto Jesus Totó do Gás Requerimento 149 do vereador Totó do Gás Está em discussão Algum vereador deseja discutir? Não havendo ao executivo Requerimento Seu presidente Uma questão de ordem Uma questão de ordem da vereadora e doutora Mária Costa Eu queria sugerir ou requisitar Que fossem adiantados os requerimentos 191 e 215 para que fossem Lidos antecipadamente Por favor Requerimento da vereadora Mária Costa Está em discussão Algum vereador deseja discutir? Não havendo Vai a votação E a votação é simbólica Os sentados aprovam Os de pé Rejeitam Está aprovado o requerimento da vereadora doutora Mária E eu peço ao primeiro secretário que proceda a leitura conforme o requerimento Requerimento 191 barra 2015 Autora Vereadora Doutora Mária da Costa Requerimento 191 está em discussão Com a palavra Proponente Vereadora e doutora Mária Costa Senhor presidente Nobres colegas Eu fiz esse requerimento Justamente com o intuito de questionar E pedir o adiantamento Pelo assunto Que nos traz a cidade nesses últimos dias Na questão da epidemia da dengue Então em relação ao hospital da campanha contra a dengue Estou perguntando e ao mesmo tempo sugerindo Não deixa de ser uma sugestão Por que não funcionar 24 horas Se estamos em vigência de uma epidemia Quanto aos exames de sangue A possibilidade de aumentar o horário da coleta Inclusive se necessário Ser até 24 horas de atendimento A questão da coleta dos exames de sangue E também por que não envolver Nessa questão da coleta Os serviços da Santa Casa E outros hospitais Ou laboratórios do município Afinal de contas Estamos numa epidemia Onde todos os envolvidos Não só o poder público Mas acredito que a prefeitura Poderia estar envolvendo Todos os serviços existentes na cidade Obrigada Peço uma parte, vereadora Pois não Realmente Boa noite a todos presentes Todos funcionários Na prefeitura Eu queria também aproveitar o gancho Do requerimento 195 Da minha autoria Também Requer saber através da prefeitura Se é possível a campanha contra a dengue Do plantão 24 horas também Reforçando Meus parabéns, vereadoras Por esse desempenho Cheguei lá no hospital Vi que até cachorro Está entrando lá dentro Cheguei a presenciar Dois cachorros Dentro do hospital Sabendo que Poderia ter guardas Poderia ter fiscais Poderia ter uma equipe forte Felizmente A gente presencia Essas coisas E eu vi as pessoas reclamando Sim Que está faltando Não só atendimento Mas está faltando Remédios Isso é importante A gente está aqui discutindo Sobre saúde E teve uma Morte Que realmente não teve O preparo Para receber ela No hospital Ela foi para a Santa Casa Encaminharam ela Para o hospital Da dengue Chegou lá Teve todo Esse constrangimento No atendimento Felizmente Hoje a gente teve Mais uma morte De uma criança também No hospital Aqui da cidade de Limeira Lamentável Meus pesos Uma família Estamos num Momento de emergência Espero que o prefeito Chame reforços Porque toda ajuda É bem vinda Nesse momento Porque é difícil A gente saber Que pessoas Estão morrendo Por falta de precauções Obrigado pela parte Pois não, Júlia Senhor presidente Nobres pares Público aqui presente Quero Cumprimentar Vossa Excelência Pela realização Desse requerimento Mas eu gostaria De Eu acho que é o próximo Requerimento Que Vossa Excelência Menciona Quanto ao protocolo É isso? Porque senhor presidente Está acontecendo uma coisa Grave No hospital Da dengue A gente tem que Verificar isso Porque A única Os únicos Que tem A prerrogativa E tem a condição De estar dispensando Doente É o médico O médico Ele tem que ver O exame Ele tem que analisar A condição clínica Do doente E tem que ver Se de fato Ele clinicamente Tem condição De ser dispensado E Segundo a gente Constatou E foi confirmado Pelo secretário Da saúde Os exames Estão sendo Vistos Pelas Atendentes E aqueles Que tem Um número De plaqueta X Se não bater Eles estão dispensando Independente Do estado clínico Do doente Isso não pode Acontecer Isso é proibido Não existe Protocolo Que permite Com que um leigo Dispense E um doente O médico Com muito sacrifício Consegue avaliar E é proibido Ser dispensado Por leigo Isso não existe Em protocolo Não existe Autorização Do Ministério Da Saúde Não existe Autorização Dos conselhos Regionais E federais Então senhor presidente Nós temos que ver Esse tipo de coisa Porque tem gente Morrendo Tem uma epidemia Tem uma quantidade Absurda De gente Com dengue Nós temos Vereador aqui Hoje o José O Jorge Também Faltando Por esse motivo Então Eu acho que Nós estamos Vivendo Uma calamidade Isso tem que ser Alertado A população Tem que ser Conscientizada E todos nós Temos que Nos unirmos Para isso Muito obrigado Pela parte Muito obrigado Senhor presidente Em relação Em relação Por isso Essa questão Do atendimento Prorrogação Do atendimento Do horário Também na sexta-feira Eu fiz a indicação Do aumento De contratação Do estado De emergência Na questão Emergencial De mais médicos Sobre responsabilidade Da secretaria Mas também Para estar atendendo Na santa casa E na humanitária Porque a gente Sabe que a demanda É grande De atendimento Instala-se também Além de realmente No grande número De casos Da dengue Também tem aqueles Que existe o medo De estar ou não Estar com a doença E automaticamente Eles vão procurar Ajuda Ou pelo menos A consulta o médico E tem que ser o médico Que tem que fazer Essa avaliação clínica Então também Fiquei A sugestão Desse aumento Emergencial De contratação Mais médicos Porque a demanda Normal Ela continua Quem tem outras doenças A da dengue Foi que aumentou Em 200 300% Então ou seja Quem se dava Tinha dois Plantonistas Com certeza Esses dois Plantonistas Que da santa casa Da humanitária Eles não estão dando conta Da grande demanda Mesmo tendo O hospital da dengue Então fica também A sugestão E a pergunta Ao executivo Requerimento 191 Ainda está em discussão Com a palavra A vereadora Érica Tanque Senhor presidente Nobres pares Bom Antes de tudo Parabéns a doutora Mayra Que tem um cuidado Todo especial Pela saúde pública E que entende Do assunto E que está tentando Contribuir Com essa crise Que estamos vivendo Na cidade Eu também Estou me restabelecendo Da dengue Faltei na última Sessão E fiz por opção Minha filha também Com dengue Fiz por opção Fazer o tratamento Embora seja conveniada Minha filha No medical Fiz Questão De ir até O hospital Da dengue Montado Pela secretaria De saúde E tenho que dizer Que o atendimento Eu achei muito bom O local Um local Limpo Novo Cadeiras confortáveis Um pouco confuso Ainda Na Na entrada Na recepção O que já Conversei com Com o secretário E fico preocupada Quando o vereador Tigrão Coloca que está Faltando remédio Gostaria de saber Qual o remédio Está faltando Porque Fui atendida Lá E saí com os remédios E já estive No hospital Da dengue Quatro vezes E passei Um período Uma em visita E outras Em atendimento Também Então a preocupação De ser colocado Aqui que está faltando O remédio Primeiro a dengue Poucos remédios Tem no controle Dela Péssima parte Pois não Pois não Vereador Esqueci de falar Dos postinhos de saúde Não só lá Nos postinhos de saúde Também está faltando Vários remédios Desde insulina Até outros remédios Posso passar em documento Para você Toda a relação Os locais Estou falando referente A dengue O hospital da dengue Posso passar em relação Em documento Para você Todos os nomes Que estão faltando Gostaria muito De ter Porque isso realmente É preocupante E eu não Não presenciei Ninguém lá Saindo sem a medicação Que na verdade Se trata de Dramin Paracetamol E a De pirona E o O que está sendo Usado lá Que é a parte De hidratação Quanto a pessoa E aqui eu tenho Os médicos Que podem me ajudar A secretaria Baixou Uma norma Que E a especificação De que Doentes Acometidos Pela dengue Devem comparecer Se Em grupo De risco Aos hospitais E ao Hospital De campanha Da dengue Aqueles que não Estão Em grupos De risco Que seriam Cardíacos Pessoas idosas Crianças As outras Pessoas Devem sim Se dirigir A lá O que aconteceu No caso Isso Fui informada E fui conversar Com o pessoal Até do SAMU É que realmente Uma senhora Chegou Com dengue Vinda de outro Hospital Mas na verdade Ela estava Infartando O que não Tem a ver Com a dengue Em si E realmente Até a coordenadora Do SAMU Que é Um Ao meu ponto De vista E acho que De todos Um trabalho Importantíssimo Na cidade Diz que Nem mesmo No hospital Teria como Reverter O caso Tamanho A extensão Do infarto Que teve Na senhora Infelizmente A cometida Também De dengue Na verdade Precisamos Ficar muito Cientes Para não Deixar a população Mais em risco Do que já está E tenho Que dizer Aqui As meninas E meninos Chamam assim Carinhosamente Eles estão Se desdobrando Naquele hospital Da dengue Eles estão Trabalhando Dobrando Períodos Direto Para Aguentar O baque Eu só tenho A agradecer E a parabenizar Aos funcionários Da secretaria De saúde Que estão Atendendo Naquele Departamento Quem passar Por lá Vai ver O atendimento Carinhoso Que as pessoas Estão Estão Tendo Lá Dentro Da Coisa É lógico Que todo Mundo Está nervoso Todo Mundo Com dor É uma Situação Muito Difícil E a gente Tem que Entender Essa Situação Por que Estamos Passando Mas Na verdade Falar Que os Funcionários Da secretaria E não estou Falando Aqui de Política Eu não estou Falando se o Secretário Ou defendendo Prefeitos Estou defendendo Os funcionários Que estão Lá Dando O sangue Fazendo Horas Extras Dobrando O horário Para atender A população De Limeira Eu acho Que eles Merecem O nosso Respeito A nossa Admiração Então É essa Colocação Que eu queria Dizer Hoje mesmo Doutora Mayra Lá Estive Para tomar Soro Também E fui Apresentada A três Novos Médicos Que estavam Entrando Então Creio Que essa Agilidade Está tendo Mas Parabéns Pelo requerimento Da senhora E me coloco A disposição Também Para auxiliar No que For preciso Muito obrigado Senhor presidente Uma questão De ordem É o vereador André Henrique Uma versão Do requerimento 220 Nós estamos Apreciando A inversão De pauta E o Requerimento 191 Para depois Lemos o Requerimento Número 215 Aí em seguida Vamos Apreciar O requerimento De vossa excelência Pela ordem Uma questão De ordem É o vereador Junegão Está registrada A presença Do vereador Junegão Em plenário O requerimento Número 191 Ainda está Em discussão Existe algum Vereador Com a palavra O vereador Aloísio De Andrade Presidente Newton Os vereadores As vereadoras O povo Que nos acompanha Sindicel Servidores Todos que estão Aqui As pessoas Que assistem De casa Pelo canal 4 Eu penso Que a vereadora Erika Tan Que trouxe Elemento Para que a gente Sabe Que o município De Limeira Reconhece Que tem Uma epidemia Nesta cidade E que é Uma obrigação De todos Portanto é Que na sexta-feira Nós tivemos Com vários Padres Pastores No Naibelo Discutindo Que na sexta-feira Nós vamos estar Discutindo Essa questão Na cidade Inteira A qual Presidente Newton Nós estamos Pedindo ao senhor Que também Mande alguns Trabalhadores Ou seja Peça para os vereadores Que mandem alguns Trabalhadores desta casa Para que acompanhem Esse dia Que é muito importante Para a cidade de Limeira Para que a gente Continue Combatendo Essa epidemia Infeliz Que chama-se Dengue Que não é apenas O município de Limeira Que é em todo o Brasil E aí Eu vejo que tem gente Que gosta De fazer Malabarismo Sabe Falaram assim Que Ah Estão camuflando Os números Eu não acredito Que o hospital Da Santa Casa De Limeira Que o hospital Da humanitária Vai negar As pessoas Que foram atendidas Lá E que constatou Que é uma doença Pelo contrário Eles têm mostrado As claras Para a população E está aberto Então dizer isso É covardia Dizer que está sendo maquiado É covardia Aí disse a vereadora Érica Tanque Dizendo ela Que esteve lá E foi bem atendida E não porque É a vereadora Érica Tanque Eu conheço Muitas pessoas Que disseram Para mim Que foram Bem atendidos Eu estive Nas unidades de saúde Semana passada Visitando E perguntando Para os médicos Para as pessoas Que estavam ali Sendo atendidas Como é que estava O atendimento Disseram É de primeira qualidade Inclusive Citaram Os médicos cubanos Então Vereadora Mária Parabéns Para o requerimento E a vossa A senhora Vereadora Mária Tem tido um cuidado De discutir Com muita tranquilidade E não fazendo Em nenhum momento Questionamento falso Mas sim Trazendo para si E para a comissão De saúde A responsabilidade Dessa comissão Para que a gente Esteja sempre acompanhando Muito obrigado Para a senhora Ter me convidado Hoje Para ir até A prefeitura Discutir Essa questão Que a gente Está falando De epidemia Da dengue Eu mandei Minha assessora Que eu estava No INSS Estou acompanhando Uma pessoa lá Então Eu quero dizer As pessoas Que estão aqui Neste plenário Que eu não vejo Na cidade de Limeira Diferente de qualquer Cidade aqui Da redondeza Bem próximo Da gente Aqui da região E é uma cidade Ainda Que o número Não está tão elevado Quanto muitas cidades Pequenas Têm um número Tão elevado Então Pessoas Senhor Presidente Senhor Presidente Senhor Presidente Eu vou pedir Que mantenha A minha palavra Hoje eu estou discutindo O requerimento Por favor Silêncio No auditório Por favor Vamos ouvir O vereador Posso falar Senhor presidente Por favor A gente sabe Que tem pessoas Que estão sendo Realmente Atendida E as pessoas Que tem um problema Sério Ou seja Assim com muita Vamos dizer Emergência Ou urgência Essas pessoas Têm prioridade No município de Limeira A gente sabe Quantos trabalhadores Têm se forçado Os médicos As médicas Todos que estão Empenhados E a gente sente Daquelas pessoas Que eu não posso dizer Se realmente morreu Uma criança Até que não foi constatado Que é dengue Dizer que é dengue Você ficar fazendo comentários Então eu vou continuar Dizendo Que a gente aguarda O laudo médico Para depois sim A gente dizer Que é verdade Do contrário Eu não posso fazer Fazer comentários Vou pedir mais uma vez Senhor presidente Vou pedir mais uma vez Que eu tenho o direito A palavra Se ela quiser discutir Aqui Silêncio Por favor Vamos ouvir O vereador Os trabalhos Estão suspensos Por um minuto Então eu vou continuar Vou continuar A sessão está reaberta Por favor Então senhor presidente Na verdade Está sendo feito Um trabalho Não só na cidade de Limeira Mas em todo o Brasil Fazendo prevenção Para que a gente saiba Que nós somos capazes Que nós somos capazes Que nós somos capazes A sessão A sessão está suspensa Por um minuto Quem pensa que as pessoas Seguem e não podem ir ao cinema Está muito enganado O festival de cinema Assim vivemos Por favor Eu peço a compreensão De quem está assistindo Para que o vereador Possa terminar De se manifestar E vou continuar falando Senhor presidente Para não atrapalhar os trabalhos Eu quero dizer para o senhor Que muitas pessoas Com a palavra O vereador Aloysio Obrigado Agora sim Muitas pessoas Nós têm procurado A mim A assessoria Ao pessoal da comunidade E dizendo Que o trabalho Está sendo bem feito E a gente está Inclusive nós estamos Tendo reunião nos bairros Discutindo essa questão Vamos continuar Está levando o médico Nos bairros Para a gente discutir Algo que é da população De Limeira Nisso não vou me frustrar De fazer É ajudar Fazer com que Os médicos Tenham Essa tranquilidade Para atender a população Então a vereadora Érica trouxe Mais elementos Importantes para nós Continuou dizendo Que o dia D É importante Para que a gente Possa dar continuidade A esse trabalho Tão importante Que da cidade de Limeira Obrigado presidente Agora com a palavra Agora com a palavra O vereador Ronei Costa Martins Senhor presidente Nobres colegas Cidadãos que nos acompanham Aqui E pelos meios de comunicação Eu queria Pedir a atenção De todos E pedir para que Se porventura Vocês forem me vaiar Aguardem eu concluir a fala Tá bom Gente Eu acho que O desespero Bateu E está em todos É Eu tenho um sobrinho Com 3 anos de idade Que está com dengue E eu estou com medo Que ele morra Parque Nossa Senhora Das Dores Portanto Gente O desespero O desespero Está em todos E não é porque Nós somos Agentes políticos Que nós somos Indiferentes A dor do nosso povo Porque a nossa família Também está aqui Seja rico Seja pobre Seja quem for Esta dificuldade Está com todos nós É Portanto Não é Não é um cabo de guerra Ninguém está aqui É Dizendo Olha É Não tem dengue O outro está dizendo Tem dengue E parece que há um cabo de guerra E nós estamos vendo No grito Na vaia Na discussão Quem é que ganha O cabo de guerra Não tem adversários Nessa luta Não tem inimigos Nessa luta E aqui eu queria Chamar a atenção De todos os senhores Para uma questão básica A prefeitura tem sim A sua responsabilidade E nós temos que cobrar dela A sua responsabilidade Mas nós Não podemos nos esquecer Que nós Não podemos Transferir A nossa cota De responsabilidade O mosquito É doméstico Está na casa Das pessoas Gente Por respeito Eu não vou dizer o nome E se me perguntarem Eu não vou falar Mas foram visitar A casa de vereador Aqui dentro E tinha foco de dengue E vereador Que assinou A CPI da dengue Vereador Que assinou A CPI da dengue Tinha foco De dengue Na casa Do vereador Portanto Gente E se me desafiar Aqui no plenário Eu digo o nome Agora 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 Gente Olha só O que eu queria pedir A atenção de vocês Porque a questão Ela é muito delicada E nós Temos que cobrar A cota parte Da responsabilidade Da dona prefeitura Sem no entanto Esquecer Que nós Também Somos responsáveis Por esta coisa Toda O mosquito Novamente É doméstico E não adianta Falar Que faltou A campanha De conscientização Sabe por quê? O conhecimento teórico Eu duvido Que tenha alguém Aqui nesse plenário Que não saiba Que não pode Deixar a água parada Eu duvido Que tenha alguém Aqui Que desconheça O conhecimento teórico De combater O mosquito da dengue Todo mundo Sabe na teoria Portanto Falar que faltou Campanha Também é conversa Fiada A gente está Careca de saber Eu pelo menos Estou careca de saber Eu estou careca De saber Quais são Os mecanismos Para a prevenção Do mosquito da dengue Eu sei Todo mundo sabe Falta Transferir O conhecimento teórico Para a prática E isto É responsabilidade Da prefeitura? É Mas é De todos E cada um De nós Nós somos 290 mil Habitantes A prefeitura Tem 6 mil Funcionários Que estão trabalhando Incansavelmente É verdade Mas É Se considerarmos Os funcionários Da saúde São 2 mil Se considerarmos Os agentes Da saúde Que estão cuidando Disso São 300 É Praticamente Impossível Nós acharmos Que os funcionários Da prefeitura Vão cuidar disso Eu vi uma mulher Ligando lá No rádio Ontem Hoje Sei lá Sexta-feira Dizendo assim Olha O agente não veio Entrar na minha casa Então gente Mas se o agente Olha só O clamor Que eu quero apresentar Para vocês É o seguinte Se o agente Não entrar na sua casa Entre você mesmo Cuide Olha só O que eu estou Querendo dizer É que o nosso Quintal É de nossa Olha Eu vou Acatar Eu vou acatar Com todo cuidado A vaia de vocês Ao final da minha fala Vou acatar E vou respeitar Mas antes Eu quero que vocês Me ouçam Esperem eu terminar A minha fala Isso é um sinal De educação também Porque daí Quando eu terminar A minha fala Eu vou apurar Vai escuta Para ouvir a vaia Do plenário Com todo respeito Porque a vaia É um sinal Que deve ser respeitado Pelo vereador E vou fazer isso Mas eu queria Que vocês Me escutassem Por favor Queridos O nosso quintal É de nossa responsabilidade Eu vi situações assim A prefeitura Precisa cuidar Do espaço público Temos que cobrar mesmo Os agentes Têm que fazer Condicionização Têm mesmo Têm que visitar As casas Têm mesmo Mesmo que eles Façam isso É praticamente impossível Que eles cuidem De 100 mil imóveis Num período curto De uma semana E o mosquito Está aí A epidemia Está aí Se nós Todos 290 mil habitantes Não formos Para a rua E assumirmos A responsabilidade De liquidar De vez Este mosquito A prefeitura Sozinha Não vai conseguir fazer E aí Eu queria Apelar Para todos vocês Por derradeiro E dizer Vamos arregaçar A manga Todos nós E ao invés De ficar tentando Achar um culpado Por esta epidemia Vamos trazer Para nós A responsabilidade De liquidar Esse mosquito Se todos nós Fizermos isso Nós vamos liquidar Essa história Em uma semana Agora Se nós Transferirmos Responsabilidade E achar E achar Que a dona Prefeitura Vai cuidar Nós não Vamos conseguir Apelo Para vocês Por favor Ótimo Tem que cobrar Ótimo Ótimo Olha só Vocês falaram Da gruta Vocês falaram Do parque Da cidade O Zé Na semana Retrasada Falou do parque Da criança Está certo Cobrar É verdade Nesses casos Gente Tem que ir Para cima Tem que cobrar E todos nós Temos que estar Junto para cobrar Mas Não nos esqueçamos De cumprir A nossa tarefa Cotidiana A nossa tarefa Diária Vamos juntos Arregaçar As mangas Vamos juntos Arregaçar As mangas Para vencer Esse mosquito Tá bom Eu encerro Aqui Muito obrigado O requerimento Continua Em discussão Algum vereador Deseja discutir Com a palavra Vereador José da Mix Seu presidente Novos colegas Público presente Seu vereador Ronei Tem um sobrinho Com três anos Que está com dengue Eu tenho uma filha Que faz aniversário Amanhã Ela vai fazer 34 anos E ela tem uma doença Chamada Miastenia Miastenia Graves Tem duas pessoas Aqui em Mimeira Só com essa doença Só duas Ela está fazendo Um tratamento Lá em Campinas A gente não sabe De onde tira dinheiro Para ela fazer o tratamento E ela O tratamento dela É o seguinte Ela não pode tomar Remédio Se ela tiver Uma outra doença Ela não pode tomar Remédio Porque Ela tem Ela tem que tomar Uns remédios Exatoplina Exatoplina Exatamente É um remédio Complicado Se ela parar De tomar Esse remédio Ela A doença Deixa ela Com o olho Caído Ela não tem força Para trocar de roupa Para petear o cabelo Para falar Para abrir A boca Para cuspir Ontem Minha filha Duas horas da tarde Uma e meia da tarde Meu gerro Ela perdeu o fôlego Ela perdeu o fôlego Meu gerro Fez todas as massagens Possíveis E ela voltou Os filhos chorando Eu estava lá chorando Eu liguei para a doutora Mayra Doutora Mayra Por favor Me ajude Minha filha Está com sintoma De dengue O que eu faço Ela não aguenta Dor de cabeça Está com febre Então Graças a Deus Ela foi atendida Ela fez um hemograma Não deu nada Mas hemograma Que ela tem Um dia antes Praticamente Não dá Tem que esperar Uns dias Para ver isso daí Então Hoje Ela passou muito bem O dia Graças a Deus Está muito bem Minha mãe Ficou com ela Deu um jeito Ela está bem Não sei se amanhã Ou depois Ela vai estar bem Se ela está com dengue Então É um problema De todos nós É um problema De todos nós Então Eu tenho certeza Se minha filha Pegar dengue Acabar de morrer Porque ela não pode Parar de tomar Os remédios dela Então É um negócio sério Um negócio muito sério Que está acontecendo Na cidade de Limeira Eu sou um cara Que trabalha na rádio Faz 35 anos Que eu trabalho na rádio Nunca fiquei numa situação De pânico Que nem eu estou Estou com medo Principalmente por causa Da minha filha Principalmente por causa Da minha filha Então hoje Eu com o Júnior Negão Nós fomos aos hospitais Nós fomos Fomos na Santa Casa E fomos na Medical Buscar ver a situação Que está Não estão procurando Culpados Estão procurando O que a gente pode fazer Para diminuir Esse problema Que está tendo a dengue Então Nós fomos lá Primeiro nós fomos lá Na Medical Tinha muita gente Estava demorando Para atender a gente Nós fomos até a Santa Casa Lá Fomos atendidos Por uma médica E ela disse Duas coisas Que marcou A mim E tenho certeza Que é o Júnior Negão Primeiro Que ela não sabe O porquê Que a Prefeitura Pediu para que Todos os exames Tenham um anexo Na Prefeitura Dizendo que toda pessoa Com sintoma de dengue Tem que fazer exame Tem que fazer o hemograma Hemograma Só vai aparecer dengue De 3 ou 4 dias depois Então Se fizer exame A pessoa está com dor de cabeça Febre Coceira Tu vai lá Vai fazer o exame Tem hoje Vai fazer o exame Amanhã Não dá nada Dificilmente Dá uma alteração A plaqueta São 3, 4 dias 3 dias Me parece 72 horas Então ela falou Que a Prefeitura Fez Tem um anexo Dizendo isso Lá na Prefeitura O Júnior Negão Pode confirmar isso aí Mas o Achegan Mandou esse anexo Lá na Santa Casa Por que não Na medical Por que não Mandou o anexo Lá no medical Também Eu não sei Não deu tempo Da gente ir no humanitário Não deu tempo Da gente ir lá No hospital Entre aspas A dengue Lá no Parque Nossa Senhora das Dores Não deu tempo Não deu tempo Mas amanhã Nós vamos lá Ver essa situação E outro caso Que me chamou a atenção E eu fico Mais preocupado Ainda Isso aí Palavras de uma médica E eu tenho O Júnior Negão E o Elton Que é assessor Do Júnior Negão Como Testemunhas Esta médica Diz Que vem Crientes Vem pacientes Do hospital Entre aspas Da dengue Lá no Parque Nossa Senhora das Dores Para Santa Casa E vem com Desenvolvimento Então Acompanha Vereador Seda Mix Na verdade Eu até li Alguma coisa Eu realmente Não sei Desse caso Mas eu li Alguma coisa Pesquisando Esses dias Em casa Com dengue E preocupado Realmente Com essa parte De dengue Hemorrágica Que a gente Já não sabe Mais como Está evoluindo Esses quadros De dengue E realmente Eu Num artigo Que eu li É possível Que a mulher Tenha realmente Sangramento A médica Não disse isso Então Engraçado Que nesse Nesse texto Eu vi Eu não sei A doutora Mayra E o doutor Júlio Mas eu vi Nesse texto Que pode ter Sangramento Abdominal Sangramento Uterino Também Na gengiva E que isso Pode realmente Ocorrer Se Esse estudo Que eu li Está certo Realmente Fez certo O médico Cubano Que encaminhou Porque realmente Esses casos Devem ser Acompanhados No hospital Não no hospital Da dengue Eu não sei Vereadora Mayra Acho que pode esclarecer Mas esse estudo Que eu li Falava que realmente A mulher Também pode ter Sangramento Uterino Também com Referente a dengue Ser hemorrágica Muito obrigada Vereador Senhor presidente Zé Obrigada pelo A parte Assim Eu não tenho Não acesso A essa questão De artigos Mas eu vejo A situação Assim Em vigência De uma situação De pânico Tá De uma verdadeira Epidemia De muitos casos Na cidade Como Ultrapassou A última epidemia Que nós tivemos Em vigência De casos De pessoas Que vieram Ao óbito Logicamente Que todos Ficam apavorados Eu tive meu filho Também internado Ficou internado Porque ele teve o sinal De alerta Então assim Eu vejo Tanto que no meu Outro requerimento Eu estou perguntando Qual o protocolo Então assim Ser médico Do dia seguinte É fácil A gente tem que ver O indivíduo Quanto ele avaliou O paciente Como é que estavam As plaquetas dele Daquela pessoa Se o sangramento Mas eu vejo assim Se eu estivesse Atendendo uma pessoa Que estivesse Com algum sangramento Se o hemograma Dela Estivesse Com alguma alteração Dependendo da idade Da paciente Dependendo de outros sintomas Que ela estivesse Naquele momento Eu também ia encaminhar Eu não ia pecar E dizer que não tinha nada Que era apenas Sangramento vaginal Então eu também Iria Então assim A gente tem que ser Mediador Nessas horas Porque a gente não pode Nem crucificar Dizer que fez certo demais Pegou por excesso Porque assim A gente está Em uma epidemia Então a gente tem que ver Que cria Às vezes até a família Questiona Mas isso não vai encaminhar Está com sangramento Porque as pessoas Ficam com medo De estar com sangramento De ter a dengue hemorrágica Então acho que assim Tem todo Tanto que eu estou perguntando No outro requerimento Justamente isso Qual o protocolo Está sendo seguido Então nós temos Que ter um protocolo E estar passando isso Para os cidadãos Justamente para a gente Diante da epidemia Diante do número de casos Também não se criar Uma Essa situação Eu também estou com medo Meu filho teve E ficou internado E ficou internado Não porque Meu filho Ficou internado Porque ele tinha Os sinais de alerta Da dengue Que era dor abdominal Então ele ficou Três de quase Quatro dias internado Fez vários exames Suspeita de várias coisas Fez derrame pleural Quer dizer Ele apesar de 21 anos Ele teve várias complicações Da dengue Que não é hemorrágica Não foi hemorrágica Mas ele chegou a fazer Até derrame pleural Então assim A gente entende Toda essa demanda Então a gente tem que assim Eu acho que tem que Seguir um protocolo Para também dar segurança Para os médicos Que estão ali de frente Fazendo essa urgência Atendendo o município O município O cidadão Que ele está com medo Da doença Então tem que ter Essa frente de trabalho sim E baseado em protocolo Porque depois que atende Que melhorou Ou que veio a óbito É fácil a gente depois Fazer comentários posteriores Mesmo sendo médico Então a gente tem que ter medo Mesmo sendo médico Quando a gente faz O primeiro atendimento A gente tem que ter medo sim A gente tem que respeitar Porque querendo ou não querendo Está tendo epidemia Então na precaução Eu acho que eu também encaminharia Mas eu acho que assim Também não pode sair encaminhando à toa A gente tem que ter esse parâmetro Senão o hospital também não vai dar conta Então ou seja Que protocolo seguir Então a gente tem que estar baseado em protocolo A medicina é assim Existem as regras Que são os protocolos E lógico que fogem as exceções Mas tem que ser estabelecido um protocolo E direcionar isso no município Obrigada Seu presidente Eu só para terminar O secretário de saúde de Limeira Que eu acho que já teve Que esgotou o tempo dele aqui na cidade Deveria voltar para Alfenas Ele em outubro Ele já aclamava que ia ter uma epidemia E daí A única coisa que eu acho Procurando culpados ou não Por que que todo esse trabalho Que está sendo realizado hoje Tem muitos lugares que estão limpos É panfleto daqui É igreja participando daqui É igreja participando de lá Por que que isso aí não foi feito em janeiro? Por que que não se trabalhou em janeiro? Se fez toda a preparação Sabendo que vinha uma epidemia Parece que deixou a epidemia pegar Saiu do controle completamente Para tomar decisões Então infelizmente Isso eu volto a dizer Eu acho que A melhor coisa que faria a Limeira hoje Seria a saída do secretário da saúde Buscar uma outra pessoa Que trabalhasse Sabendo o problema Que está na cidade Muito obrigado Senhor presidente Por favor Ainda está em discussão Algum vereador deseja? Com a palavra O vereador doutor Júlio Senhor presidente Nobres pares Público aqui presente Eu O que nós acabamos de ouvir Senhor presidente É exatamente um relato Do que De um pai Aflito Que tem um caso grave Em casa Um caso de miastenias Como o próprio nome diz Miastenias Miastenia graves Que é uma patologia Que ele tem ciência Que mata E a pessoa não pode Tomar qualquer medicamento Ela tem que ser Muito bem regrada E o que nós estamos vendo Mais uma vez Diante do poder executivo Da cidade de Limeira É jogar o problema No colo do povo É muito fácil Eu estar com um monte De problema É muito fácil Eu estar com um monte De problema E jogar para resolver Porque até dois anos Atrás Até dois anos Atrás A culpa era do governo Anterior Agora Qual é a culpa? Agora O que se fala É que para se ter Um governo Planejado Para daqui Alguns anos Então Senhor presidente Nós estamos Vivendo uma crise Nós estamos Vivendo Uma epidemia Nós estamos Vivendo um problema Por pura Flauta De planejamento Do governo É virídico isso Não adianta Falar Que é Culpa da população Todos nós Temos culpa Mas isso teria Que ser feito Lá atrás Em novembro Com 95 casos De dengue Quando A secretaria De estado Do governo De São Paulo Declarou E avisou A secretaria Municipal De saúde De Limeira Que haveria um surto De dengue E ninguém Fez nada Vieram fazer Agora Não adianta Por favor Não adianta Nós estarmos Tapando o sol Capeneira Obviamente Todo mundo Sabe Que nem o vereador Ronei Falou Que ele está Careca de saber Eu também sei Você também sabe O que fazer Para dengue Mas tem que ter Publicidade Tem que ter Lá alguém Falando Vamos ver O que está acontecendo Você sabe Que o médico Prescreve Medicamento Como O representante Do medicamento Vai lá Lembrar o médico Tem esse medicamento Tem esse medicamento Senão a gente esquece Então é uma coisa Óbvia Inatural Que nós estamos Vivendo uma crise E uma epidemia Gravíssima De dengue Por falta De cuidado Da Prefeitura Municipal De Limeira Senhor presidente Como é que nós vamos Fazer Busca ativa Como é que nós vamos Estar entrando Nas casas Com 60 agentes De saúde Uma cidade Que tem 300 mil Habitantes Aumentou Para 120 Não dá Tem que ter Muita gente Embuída Agora Agora que já Tá todo mundo Doente Vão se fazer O tal De dia D Tudo bem Vamos fazer Porque nós População Da cidade Limeira Vamos ter que fazer O papel Que o prefeito Não fez Nós vamos ter que fazer Por favor A sessão A sessão Está suspensa Por um minuto A sessão Está reaberta Continua Muito obrigado Da saúde Perfeito É o que ela Está dizendo Aqui Que ela quer De fato Uma providência Por parte da prefeitura E por parte Dessa casa de leis E é o que a gente Está pedindo Nós tivemos No dia de carnaval Um conselheiro de saúde Foi e ligou Para o secretário de saúde Que estava em Alfenas No dia de carnaval Segunda-feira de carnaval A cidade vivendo Um processo terrível E o secretário de saúde Não estava aqui Ligou e falou com ele Por telefone E ele garantiu Que a humanitária Teria um médico a mais Para cuidar da dengue Isso até hoje Não foi cumprido ainda A humanitária Está sufocada de gente Tem gente a dar com pau Hoje, senhor presidente Esse relato que eu vi Aqui do companheiro Zé Eu ouço diariamente No meu consultório Hoje ligou Uma família Apavorada Porque o marido O esposo E os filhos Estavam vendo O pai sangrar Provavelmente Por dengue hemorrágica Provavelmente Por dengue hemorrágica Consegui Depois de muito curso Uma vaga Para ele Ser internado Os hospitais Estão lotados Há necessidade De nós fazermos Alguma coisa Essa busca Não basta Nós temos que tratar Hoje O problema Que está instalado Os doentes Nós temos aqui Vários Vinte e um vereadores Eu acho que todos Os vinte e um vereadores Sem alguém ligado A ele Que teve dengue A doutora Amara Acabou de declarar Que teve O filho dengue O Zé Roberto A filha dengue Eu tenho Duas primas Com dengue A vereadora Érica O vereador Ronei Acabou de declarar Então gente Nós estamos vivendo Senhor presidente Um problema Extremamente grave Porém Porém Nós vivemos E habitamos Essa cidade Agora Cabe a nós Sim Estamos unidos E fazemos algo Que é Cada um Olhar no seu quintal Cada um Olhar no seu Derredor Para ver se existe Alguma coisa Contaminada Pelas Larvas Do mosquito E isso é muito fácil De detectar Você olha Em água parada Você vê Aquele bichinho Aquela minhoquinha Mexendo Não pode Primeiro que não pode Ter água parada Os vasos de flores Tem que ser Coberto de terra Enfim Não pode-se ter Caixa d'água aberta Nós não podemos Ter água limpa Principalmente Acumulada E parada Porque isso Pode vir A dar dengue Então como eu estava Falando Senhor presidente A busca ativa Deveria ser começada Lá em novembro Quando nós já tínhamos Casos de AIDS Detectados Na nossa cidade E dengue A AIDS tem bastante Também Mas é dengue Quando nós já tínhamos Casos detectados Na nossa cidade E aí o que havia Necessidade de se fazer Intensivar A busca ativa Havia necessidade De se fazer Um trabalho Muito grande Para que isso Não chegasse Ao que está No dia de hoje A nossa cidade É campeã no Brasil De dengue Nossa cidade Está contaminada Nós vivemos aqui Portanto nós temos Que nos unir E nós temos Que fazer Essa busca ativa Nós temos Que trabalhar Em prol Da cidade De Limeira Infelizmente Agora E nós vamos fazer O papel Que a prefeitura Não fez Os munícipes Vão ter que fazer E a gente conclama E convoca Cada um dos senhores Convoca Senhor presidente Para que nós possamos De fato Unirmos E fazermos Alguma coisa E Como eu dizia Tem morte Tem doença Nós estamos Contaminados Então senhor presidente Eu conclamo aqui Cada um dos vereadores A Que é a parte Vereador Pode ser concedido Uma parte também Eu Só Quem pediu Não Bem rápido Só dizendo Doutor Júlio Agradeço a sua parte Senhor presidente Piracicaba Contratou uma empresa Para mudar Geneticamente O mosquito Vão ser soltos Dois milhões De machos Transgênicos Serão soltos Essa semana Para combater o mosquito Da dengue Lá em Piracicaba Aqui Nações Senhor presidente Nobres colegas Público presente Todos os meios de comunicação Boa noite Dentro Dessa epidemia Todos nós Vereadores Todo o povo Presente Toda a população Deve realmente Cada um Procurar Colaborar Em suas comunidades Colaborar Dentro Falando Nas igrejas Enfim Todos nós Somos responsáveis Por nossos lares E vamos aí Procurar Colaborar Eu tenho aqui Uma coisa Que nós preparamos Que eu gostaria De pedir aos parceiros Aqui do legislativo Aos senhores E senhoras Vereadores Para que neste momento De dor Pesar E desespero Que aflige A todos nós Limeirenses Assolados Pela epidemia Da dengue Para que recobramos A luz do debate Para que criarmos Um grupo de estudo Na comissão De assuntos relevantes Permanentes da saúde Para criar um grupo De código Política De combate A dengue No município de Limeira Precisamos estudar Com o apoio De profissionais Da área de saúde E de gestão pública Os protocolos Defendidos Pelos departamentos Públicos E por demais Instituições Especializadas Na área de combate A endemias E que coloquemos Limeira na vanguarda Com o código Mais rigoroso Mais restrito Mais intenso E faça desse código Um patrimônio nosso Que passe por governos Por partidos Ou por qualquer político Que ocupe o poder Quando nós deixarmos este Precisamos garantir Que independente De qualquer cenário Econômico Político Ou qualquer outra Variável Que possa surgir Não impeça A aplicação De um protocolo Rigoroso Para evitar A epidemia De dengue Temos hoje Que monitorar O combate E contenção Da epidemia De dengue Mas devemos Defender algo Para o futuro Espero contar Com o apoio De todos os pares Para olharmos Para o futuro Também Recobrar A luz do debate Eu gostaria Também que o doutor Júlio Falasse alguma coisa A respeito Desse nosso assunto Doutor Amartya Também Muito obrigado Pela parte Seu vereador Toninho Mas eu estou aqui Senhor presidente Com uma lista oficial Da Gazeta de Limeira Publicada pela jornalística Érica Samara Mostrando aqui Olha Óbito em 11 de 2 de 2015 Mulher de 49 anos No hospital Unimed Óbito em 16 de 2 de 2015 Mulher de 62 anos No hospital da campanha Da dengue Óbito em 20 de 2 de 2015 Mulher de 39 anos No hospital Humanitária Óbito em 27 de 2 de 2015 Mulher de 47 anos No humanitária Óbito em 28 de 2 Mulher de 45 anos No hospital Frei Galvão E óbito em 2 de 3 de 2015 Mulher de 14 anos No hospital Humanitária Caso de óbito Com confirmação Um caso Na Santa Casa E um caso Na Medical Então senhor presidente Nós vivemos um problema Vamos ter que enfrentar Por absoluta falta de planejamento Do poder executivo Muito obrigado senhor presidente O requerimento 191 de 2015 Está em discussão Mas como não temos mais tempo hábil para discussão Eu suspendo os trabalhos por um minuto Só por uma consulta ao secretário de negócio jurídico Os trabalhos estão reabertos Não havendo mais tempo hábil para discussão Do requerimento 191 de 2015 Eu encaminho o requerimento ao executivo Ao secretário para a leitura de matéria Projeto de lei complementar nº 10-15 Dispõe sobre a revisão geral anual Dos subsídios dos servidores camarários Integrantes do poder legislativo E dos proventos e pensões Correspondentes nos termos do inciso 10 Do artigo 37 Artigo 29 6 da Constituição Federal de 88 E da outras providências Encaminha-se as comissões competentes Projeto de resolução 10-2015 Autor mesa diretora Autoriza a Câmara Municipal de Lemeira A conceder vale e refeição Projeto de resolução 10-2015 Encaminha-se também as comissões competentes Autoria mesa diretora Projeto de resolução 11-2015 Autoria da mesa diretora Altera dispositivos da resolução 572-14 Que autoriza a Câmara Municipal de Lemeira A conceder auxílio alimentação E da outras providências Projeto de resolução 11-2015 Também encaminha-se as comissões competentes Projeto de resolução 12-2015 Autoria da mesa diretora Autoriza a Câmara Municipal de Lemeira A conceder vale e cultura Projeto de resolução 12-2015 Também encaminha-se as comissões competentes Da casa Não havendo mais Matérias a ser lidas A presidência encerra-se o expediente E dá início à tribuna livre Os trabalhos estão suspensos por um minuto A sessão está reaberta Partimos agora então para o momento das tribunas livres Lembrando que hoje tem a entrega do título de cidadão limerense Então nós vamos abrir o espaço Para que a presidente do Sindicel, Eunice Lopes Faça um comentário de cinco minutos a respeito Do aumento do dissídio dos servidores Por favor A vereadora Erika Tanque E o vereador doutor Júlio Conduz a Eunice Até a tribuna Eunice Lopes A senhora já é conhecedora do regimento E como funciona a tribuna A partir de agora a senhora tem cinco minutos Para deliberar sobre o assunto que ele traz aqui Obrigada Presidente da casa Muito obrigada A senhora é conhecedora do regimento Posta ao chamado do sindicato Por favor, o que estão aí fora Vários servidores Adentrar para que a gente possa fazer uso da palavra É uma noite bastante A gente É difícil ser sindicalista Feliz por estar fechando um acordo Já com a Câmara Municipal Mas ao mesmo tempo Lotamos a casa para pedir o apoio dos vereadores No que se trata da Prefeitura Municipal de Limeira Eu na verdade queria dez minutos Mas não é possível Para falar um pouco da importância dessa casa Que tem sido os avanços Com relação aos servidores públicos Queria começar desde a dona Elza Quando nós começamos a fazer os acordos coletivos Que foi uma surpresa Quando ela disse Nossa, mas essa casa também tem que ter acordo coletivo Tem que ter Então ela falou Vamos aprender da melhor forma possível E de forma tranquila Quando nós tivemos O plano de carreira Um plano de carreira Invejável Que foi feito Na administração Do presidente E vereador Ronei Onde essa casa começou a se democratizar E nós podemos Assinar um acordo coletivo Muito bom O qual você, Raul Quando assumiu também Disse para nós Eu não sairei Sem deixar esse acordo coletivo protocolado E o Carlinhos Silva sumiu E acabou Protocolando E hoje a gente pode consagrar Pastor Nilton É assim que eu chamo Não costumo ainda chamar De Nilton De pastor Que nós assinamos Mais esse ano Um plano Invejável Para a Câmara Municipal Eu acho que os presidentes dessa casa Tem Não é apreendido Já deve saber Quem sabe Faz ao vivo Essa questão da negociação coletiva Cada ano nós avançamos aqui E hoje essa casa pode comemorar Um reajuste real Que é o que nós estamos perseguindo E que assinamos com a presidência Dessa casa E a mesa diretora Será concedido A todos os servidores públicos Municipais Da Câmara de Limeira Estado de São Paulo Revisão geral Da remuneração Com base na variação Do índice De preço ao consumidor IPCA 7,13 Mais 2,87 Reajuste real É para comemorar Cláusula segunda Ficou acordada A revisão Do vale alimentação Para todos os servidores Do Poder Legislativo Municipal Em um reajuste De 20,69 Aos servidores Então o vale Da Câmara Viu gente O vale alimentação Da Câmara Vai para 350 reais O qual ano passado A gente Deu um salto Isso Mas temos que ir junto Para o sindicato Vamos lutar A Câmara Municipal De Limeira Se compromete A partir de 1º de março De 2015 Em implementar E conceder O benefício Do vale Refeição Aos servidores No valor De 400 reais Mensais A Câmara Municipal De Limeira Se compromete A continuar Implementando As funções Gratificadas Nós pedimos No mandato Do presidente Da Câmara E vereador Ronei Que era justo Que é o que nós Defendemos Que os trabalhadores Em comissão Parcela Sejam Trabalhadores Efetivos A gente começou Lá no estatuto Que foi aprovado E hoje Mais essa realidade Porque a gente acha Que o número Precisava aumentar Cláusula 4ª A Câmara Municipal De Limeira Implementará E concederá Todos os servidores Públicos municipais Da Câmara Municipal De Limeira O vale cultura No valor De 50 reais Comemora Vereador Farid Vereador Farid Que muito Nos ajudou Também Aí nessa conquista Cláusula 5ª Será garantido Todos os funcionários Servidores Públicos Municipais Da Câmara Municipal De Limeira Estado de São Paulo A melhoria do lanche Servido durante A sessão ordinária Da Câmara De segunda-feira O que acontece Nesse quesito Betinha Aqui quem está falando É o sindicato E o sindicato Tem o dever De defender Os trabalhadores Seja ele na Câmara Seja ele em qualquer Uma das outras Autarquias O que nós Precisamos fazer Enquanto trabalhadores Em conversa Com Quando eu vim Assinar esse acordo Coletivo Estou muito Muito emocionada Mesmo Quando a gente Viu os 17 Na Câmara Nós falamos Nós vamos desafiar O pastor Nilton Na Câmara Municipal Nós queremos Reajuste real Para os trabalhadores A gente conseguiu O diálogo E se não deu Para chegar nos 17 Nós conseguimos chegar Nos 400 De vale alimentação E o que nós Servidores públicos Precisamos parar O trabalhador avança O ano passado Quando a Câmara Teve corajosamente Eu quero dizer Vereador Ronei De fazer aquele estatuto Um estatuto bom Que ele começou Lá desde a dona Elza E chegando com o compromisso Dos presidentes Até você E eu sei Que você teve que passar Por um monte De cima De um monte de coisa Para provar aquilo Porque muitos orientavam Que não deveria fazer Porque tem polêmica Os presidentes Os prefeitos É preciso ter coragem Quando o pastor Nilton Me perguntou Eu quero fazer a revisão Dos salários De vereadores Na casa Eu quero ver Qual vai ser a reação Do sindicato O sindicato Não é contra Aumento De salário De trabalhador Nenhum O que o sindicato É a favor Que se use A arrecadação Como foi feito Na casa Vereador Nilton E o presidente Ronei E Raul Que estão aqui Que foram presidentes Dessa casa E você Sua mãe Viu minha querida Que desde aquela época A gente pegou E veio estudando A situação Dos servidores Na câmara E hoje sim O ano passado A gente veio comemorando Cada ano Uma comemoração E como diz o Wilson O sindicalista Quando ele pega Um negócio desse Na mão Né companheiro É motivo de muita alegria E eu peço Os vereadores Dessa casa Foi muito discutido O caso da dengue A gente não quer Fechar a saúde A gente sabe O quanto Limeira Precisa Mas também É preciso reconhecer Que no ano passado Nós aceitamos O investimento De 8 milhões Dos trabalhadores Comissionados Que foi feito O contrário Né O vereador Ronei Primeiro fez O investimento Nos efetivos Da casa É isso que nós queremos O ano passado E a bancada É um momento Muito importante Agradeço Pastor Mildo Pela oportunidade E todos os servidores Que estiver presente Aqui Compareço Na nossa assembleia E o que eles vieram fazer Vereadores É pedir o apoio De vocês Para a campanha salarial Da prefeitura municipal De Limeira Que nós também queremos Reajuste real já Obrigada 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 Anice Boa noite a todos Boa noite Senhores vereadores Senhoras vereadoras Houve um diálogo Ou melhor dizendo Um acordo Entre o sindicato E essa casa Embora sentamos Por horas e horas Eu pedi Que se fizesse Três vezes O impacto Orçamentário E como A Anice Mesmo disse É o fruto De um trabalho Que vem acontecendo Na câmara municipal De gestões Anteriores Vereador Ronei Vereador Doutor Raul E os que aqui Passaram E com certeza Quando eu sair daqui O próximo que vier Também vai ter condições De fazer melhor ainda Para os trabalhadores Não podemos esquecer Que a câmara municipal Tem cerca de 100 a 130 funcionários Mas a prefeitura tem 7 mil Nós temos que sentar E dialogar E eu quero fazer parte Deste diálogo Me propus A acompanhar A Anice E quero dizer Em nome de todos Os vereadores Aqui Eu tenho certeza Que nenhum deles É contra O melhor Para o trabalhador Todos nós Vereadores Estamos Nós sabemos Que aqui Nós temos O Partido dos Trabalhadores Que nasceu Dessa luta E com certeza Vai estar Encabeçando E nos ajudando A conquistar O melhor Também Para os trabalhadores Da prefeitura municipal Faço a minha parte Aqui na câmara municipal E faço votos Que no poder executivo Também se faça justiça A todos os trabalhadores Da cidade de Limeira Parabéns a todos Que aqui estão Principalmente Aos funcionários Da casa Nós vamos No intervalo regimental Eu vou conversar Com todos os vereadores E havendo concordância Nós colocaremos em urgência E votaremos Ainda hoje Muito boa noite a todos E obrigado pela compreensão Inclusive Na discussão Do problema Que estamos enfrentando Que é a dengue Que não é um problema De uma pessoa só É um problema De todos nós Ok? Muito obrigado Senhores e senhoras Agora Nós daremos início A entrega Do título De cidadão limerense Ao ilustríssimo senhor Ricardo de Lima Isaac Questão de ordem Excelência Uma questão de ordem Ao vereador Doutor Júlio Senhor presidente Nobres pares Público Presente Eu gostaria só De estar aqui Usando Esse pequeno intervalo Eu recebi Agora Que via celular Uma sugestão De um importante Médio que tem Relacionamento Com a secretaria De estado Da saúde E a orientação Que foi dada Passada para ele É a sugestão De que a prefeitura Possa Dispensar Os alunos Crianças De primeira A oitava Série De creche Inclusive Que aqui tem Alguns representantes Visto o surto De DEM Que nós estamos vivendo Então Está aí Eu passo Uma sugestão A vossa excelência E a prefeitura Municipal de Limeira A questão de suspensão Da DEM Porque o próprio secretário Da saúde Admitiu E sabe Que o pico Realmente Vai ser Nos próximos 15 dias Muito obrigado Sr. Presidente Eu que agradeço Encaminharemos A sua sugestão Peço A doutora Mayra Que Se assente Aqui na mesa Diretora Para Podermos Fazer A entrega Do título Pediria ao vereador Doutor Júlio E a vereadora Érica Tanque Que Introduza O senhor Ilustríssimo Ricardo De Lima Isaac A mesa Para que possamos Dar continuidade Ao trabalho Convidamos Para compor A mesa Dos trabalhos Juntamente Conosco A representante Do poder executivo A senhora Ana Maria Sampaio A presidente Do CeproSom Solicito Ao primeiro Secretário Senhor vereador Sidney Pascotto Que proceda A leitura Do decreto Legislativo Número 9 Barra 2014 Eu Ronei Costa Martins Presidente da Câmara Municipal De Limeira Usando as atribuições Que me são conferidas Por lei Faço saber Que a Câmara Municipal De Limeira Aprovou E eu promulgo O seguinte Decreto Legislativo 9 Barra 14 Projeto Decreto Legislativo 8 Barra 14 Da vereadora Maira Rosana Gama De Araújo Silva Da Costa Concede Concede o título Concede o título de cidadão Limeirense ao ilustríssimo senhor Ricardo de Lima Isaac Professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp Campus Campina, São Paulo E Diácono Permanente da Diocese de Limeira Artigo 1º Fica concedido o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Ricardo de Lima Isaac Em reconhecimento aos relevantes e a brilhante trajetória de vida na cidade de Limeira Artigo 2º As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias dos orçamentos vigentes e suplementadas, se necessário Câmara Municipal de Limeira aos 20 dias do mês de maio do ano de 2014 Ronei Costa Martins, presidente Publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira aos 20 dias do mês de maio do ano de 2014 Douglas Rodrigo da Silva, secretário legislativo E agora convidamos para fazer uso da palavra a autora da propositura, vereadora doutora Maira Costa Senhor presidente, senhora secretária do Ceprosona Maria A todos os colegas aqui presentes, a todo o público que nos assiste É com muita honra, Ricardo, que eu tenho de te entregar o título de cidadão limerense Assim como todos os colegas aqui, os que te conhecem E todos falam que a honra, a entrega do título de cidadão limerense É uma das maiores honrarias que nós temos aqui no nosso município Que podemos entregar a um cidadão que sempre, com o seu trabalho, com a sua dedicação Sempre prestou o seu trabalho, a sua entrega total Não como profissional, como pessoa, aos cidadãos limerenses, à nossa cidade Então, contar um pouquinho da sua história Eu lhe conheci, né, na Associação Palavra de Deus Você sempre teve um trabalho, assim, muito bonito com a questão da dependência química Eu vi você na Associação, você morar na comunidade terapêutica Filhos e Filhas de Deus Você morava nela, com a sua família, com a Rita, suas três filhas Você fazia a comunidade terapêutica Filhos e Filhas de Deus A sua comunidade de vida Eu nunca tinha visto isso na minha vida E me chamava mais atenção Porque você é engenheiro da Unicamp Doutor, fez doutorado em Londres E engenheiro de ciências exatas Que normalmente a gente vê as pessoas que fazem ciências exatas Serem pessoas muito objetivas, né? Não tendo sentimentos, não ligando para o ser humano Não tendo essa acolhida E eu não via isso em você Me chamava, assim, muita, muita atenção Você junto com a Rita Um pouco o tempo que a gente trabalhou junto na Associação Todo o tempo a história que vocês tinham lá Trabalhando na recuperação, né? Da dependência química E depois, com tudo isso Você foi chamado, além do seu serviço Na comunidade, quanto cidadão e tudo Você foi servir na igreja Foi chamado para ser diácono Então você ainda continua Continuando todo o seu serviço O seu servir Que esse ano é o tema Da campanha da fraternidade Então você no seu servir Você ainda disse o seu sim Para a comunidade Para a população limerense Você servindo na igreja Então, assim, nada mais Tem toda a sua história Você é natural de Ribeirão Você hoje é um dos fundadores Seu currículo é grande, né? Desculpa se eu faltar alguma coisa Não fiz nada por escrito Queria dizer realmente Essas palavras de coração Você também é um dos fundadores Da Rádio Magnífica Você continua trabalhando até hoje Às 5 horas da manhã Antes de ir para a Unicamp Você faz aquele programa do terço Junto com a Rita Você é muitos Por muitos e muitos domingos Você era que você Que rezava o terço Da um meio-dia Na Rádio Magnífica Você não tinha o domingo Junto com a sua família Toda a sua dedicação Então, nada mais justo Que a gente, através desse título A gente dizer assim Muito obrigado Porque várias pessoas Que tem todo esse trabalho Às vezes a gente deixa De agradecê-las Tanto o Ricardo Na pessoa do Ricardo Muitas vezes a gente deixa De agradecer várias pessoas Que fazem o mesmo Igual O trabalho E função No nosso município Então, Ricardo Meus parabéns Parabéns A sua família A Rita Ali As meninas Belas meninas Também hoje Todas na faculdade E agradecer realmente Todo o seu trabalho Por nós Como cristãos E como cidadãos Muito obrigado Antes 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 de proceder A entrega da outorga Eu gostaria De fazer a leitura De um ofício Que eu recebi Do senhor prefeito Gostaria de pedir licença A Ana Para que eu pudesse ler Para que todos Pudessem tomar ciência Excelentíssimo senhor Nilton Santos Presidente da Câmara Municipal De Limeira Excelentíssimo senhor Presidente Com muita honra Recebi o convite Para participar Da entrega Do título De cidadão Limeirense Ao senhor e doutor Ricardo de Lima Isaac Em 2 de março De 2015 No plenário Vitório Bortolando Desta Casa de Leis Infelizmente Não poderei Prestigiar Essa importante Homenagem Em virtude Do compromisso Previamente Agendado No mesmo dia E horário Com associações De moradores Entidades E líderes Do orçamento Participativo Que tratará Das ações Do dia D De combate A dengue Contudo Envio Para representar A Prefeitura Municipal De Limeira A senhora Presidente Do centro De promoção Social Municipal Ana Maria Sampaio Quero reconhecer Juntamente Com os vereadores A contribuição Do homenageado Para a nossa cidade Ricardo de Lima Isaac Presta Relevantes Serviços Ao município Principalmente Na área Religiosa E a comunidade É merecedor De ser chamado De limeirense A partir desta data Dispeço-me Parabenizando A Câmara Municipal De Limeira Por esta homenagem Em particular A vereadora Maira Costa Pela indicação E colocando Meu gabinete Na prefeitura Municipal De Limeira A sua inteira Disposição Paulo César Junqueira Radish E agora Eu convido O vereador Wilson Nunes Serqueira Para nos Acompanhar Na entrega Da outorga Representando Os vereadores Também a vereadora Doutora Maira E também A Ana Do Ceproção Para juntos Fazermos a entrega Aqui ao Ilustríssimo Senhor doutor Que hoje Nos homenageia Não somente Nós o homenageamos Mas ele nos homenageia Com a presença dele Aqui Por favor Vamos ali A frente Obrigado 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 Agora Eu farei a leitura De um breve currículo Do homenageado E Logo passarei a palavra Ao Homenageado da noite Natural de Ribeirão Preto Senhor Ricardo de Lima Isaac Mudou-se para Limeira Em 1982 Para completar O curso de Engenharia Civil Pela Unicamp Formado em Engenharia Civil Fez mestrado Doutorado Fez mestrado E doutorado Em Engenharia Civil Professor concursado Da Faculdade de Engenharia Civil Arquitetura e Urbanismo Da Unicamp O senhor Ricardo É também Diácono Permanente Da Diocese de Limeira Desde 2009 Ordenado por Dom Wilson Dias de Oliveira O reverendíssimo Bispo Diocesano de Limeira Atualmente Ele exerce Sua função Na paróquia Menino Jesus Lá No CECAP Foi Percursor E organizador E primeiro coordenador Da RCC Renovação Carismática Católica Do primeiro grupo De oração De estudante Do Jardim Piratininga Localizado na paróquia Santa Rita De Cássia Também é cofundador Da comunidade Filhos e Filhas de Deus Da associação A Palavra de Deus Uma entidade Assistencial Sem fins lucrativos Com atuação Na prevenção E recuperação Da nossa Aliás Recuperação De dependência Química E também cofundador E primeiro diretor Presidente Da fundação Nossa Senhora Das Dores É apresentador Junto com sua esposa Rita Do programa Café da Cinco Na rádio Magnífica FM Senhor Ricardo de Lima Isaac É merecedor Dessa singela homenagem E é com alegria E respeito Que a Câmara Municipal De Limeira Na pessoa Da vereadora Doutora Mayra Costa E demais vereadores Dessa Casa de Lei Com toda a comunidade Limeirense Que lhes rendem Esse título Parabéns Feita a entrega Da placa E a leitura Do currículo Calma aí pessoal É que eu tenho um banquinho Aqui Para quem não sabe Para mim não ficar muito pequeno É Sem rir Mas você também é pequenininha Depois da entrega Da placa E a leitura Do currículo Não é Um belo currículo Nós passamos a palavra Então Para o homenageado Por favor Fique à vontade Eu agradeço Em primeiro lugar A Deus Não é Se fazemos algum bem Na vida É por virtude divina É O dom da vida O dom da família Dos amigos Dos irmãos de fé De caminhada Agradeço A Câmara Municipal As vereadoras e vereadores Por esta Homenagem Que prezo muito Agradeço Em meu nome Da minha família E também E também de todos Aqueles que juntos Construíram E ainda lutam Para construir Estas entidades Que foram citadas Que foram Sonhadas Pelo bem Dos limerenses Além da minha esposa Além da minha esposa Nós temos Três filhas A Letícia Que é a mais velha É limerense As outras duas Nasceram em Campinas Por um dia Foram registradas Em Campinas Os demais dias Todos da vida Delas viveram Em Limeira São também Limeirenses De coração Vivi 17 anos Em Ribeirão Preto E quase 34 Já em Limeira Então também Quero me solidarizar Com a população Por conta Dessa epidemia De dengue Também lá em casa Tivemos os casos De dengue Estamos todos juntos Nessa luta Sou engenheiro civil E sanitarista Sei da gravidade Do problema Mas quero agradecer A todos os amigos Limeirenses Que vieram aqui Prestigiar E também Aos não-limeirenses Mas que como eu Também Tem por opção Viver em Limeira E eu quero agradecer Na pessoa Do Carlos Eduardo Lopes Que é Meu compadre Que é colega De profissão Desde a nossa república Tudo que fizemos Fizemos juntos Tanto na fundação Na associação Na RCC Sonhamos juntos E de alguma maneira Ajudamos Que isso acontecesse Então eu agradeço Por esta Homenagem Aos senhores vereadores Pastor Newton Vereadora Mayra Todos aqui Temos muito Ainda que trabalhar Eu sinto Que daquele sonho Talvez tenhamos realizado Uns 10% Precisamos Continuar E quem sabe Transmitir Esse sonho Esse ideal Também Para outras pessoas Que possam Ir assumindo Como tem acontecido Graças a Deus Essas frentes De trabalho Agradeço A todos Agradeço A Rita Minha esposa Minhas filhas Letícia Amanda Raquel Estou muito feliz Por esse momento Sei que o momento É grave Mas Aconteceu de ser Nessa sessão De hoje Que todas São Todas são assim E parabenizo Aos senhores vereadores Por esse trabalho Tão importante Para a nossa cidade Exercido aqui Pela Câmara Municipal Muito obrigado Ouviremos agora O pronunciamento Da representante Do Poder Executivo Ana Maria Sampaio Eu dei risada Porque eu me solidarizo Com o tamanho Do pastor Newton Eu também sofro Com as cadeiras altas E é muito difícil mesmo Bom Representando o prefeito Eu trago aqui o abraço O reconhecimento Desse título Eu sei quanto é importante Uma cidade reconhecer A gente nasce E a gente não escolhe E quando A cidade Os representantes Escolhem você Como representante Daquela cidade Então É uma honraria Muito grande Eu parabenizo Em nome do prefeito E digo que eu conheço O trabalho de vocês Pela Associação Palavra de Deus Associação Palavra de Deus Também é nosso parceiro Do CeproSom A gente acompanhou Desde o nascimento Da instituição E eu acredito Nas pessoas Que tem Esse dom Do voluntariado Olha o currículo Do doutor Ricardo Garanto que ele não tem Tempo nem para piscar E arranja um tempo Para cuidar das pessoas Para pensar nas pessoas Para pensar nas pessoas E é assim mesmo Quanto mais coisa A gente tem para fazer Mais a gente acha tempo Para fazer o bem Então Eu dou os parabéns Limeira fica feliz De ter um limerense Da envergatura Do doutor Ricardo E acredito Que A gente vai contar Com o senhor Em outras frentes E muito mais Frentes sociais Obrigada Antes de encerrarmos Nós Ouvimos aqui O seu currículo E eu quero resumir A minha fala Diante da sua esposa De suas filhas De seus convidados Quero resumir A minha fala Em uma frase Eu quero que o senhor Guarde no coração Além Dos nossos agradecimentos De tudo que o senhor Tem feito Pela nossa cidade Mas eu quero dizer Que O homem que pensa No próximo Pensa como Deus E é isso que eu quero deixar Para que o senhor guarde Que aquele que pensa No próximo Pensa como Deus Meus parabéns Agradeço a presença De todos E declaro Encerrado o expediente Teremos agora Um intervalo regimental De 15 minutos Aliás Antes eu pediria A todos os vereadores Que se posicionássemos Aqui na frente Para juntos Fazermos uma foto Oficial Para que fique de lembrança Essa data Por todos sempre Posso levar Pode ir Claro Obrigado 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 Obrigado